Todos os meus requerimentos estão retirados, a mesa diretora faça o que quiser. O que eu quero dizer aqui, deputada Maria do Rosário, é que assim, com devido respeito, não aceitamos a acusação de que está havendo intransigência por parte dessa presidência. Eu quero a liderança do PT. Pode usar o tempo de liderança. Tem delegação? Tem delegação? Mas eu já retirei, a senhora quer orientar o que se eu retirei os requerimentos? Sem ter em vista que a deputada Maria do Rosário retirou o requerimento 1 ao 9, o qual estávamos fazendo a orientação de bancada para votar, pela rejeição em bloco, estão retirados de ofício da pauta o requerimento 1 ao 9. Vamos passar para a votação do bloco seguinte, até que chegue a... Não, senhora presidente, eu peço a liderança do PT. Sim, chegou a sua delegação de tempo de líder? Está bem, presidente, então até logo. A gente não precisa de nada de vista. A comissão não é séria. O seu trabalho não está sendo sério, parlamentar. Não, está sendo sério, sim. Eu estou respeitando o regimento, senhora Maria. Se não é para respeitar... Presidente, está sendo sério, sim, porque essa senhora não me concedeu lá na cultura nem a possibilidade do requerimento de inversão de pauta. Então, quando ela está, ela é draconiana. Então, a vossa excelência está corretíssima, porque eles não dão colher de chá para ninguém. Então, tchau, se for por falta de adeus, boa viagem. Certo. Só querendo esclarecer aqui sobre o que aconteceu nessa subcomissão hoje, nós tivemos uma missão muito árdua e difícil de conduzir uma subcomissão sobre direitos da criança e do adolescente em menos de um mês, onde tem dois feriados, onde nós temos só três datas úteis para fazer três audiências públicas, e nós delimitamos que cada partido, então, indicasse duas pessoas. Antes de começarmos a comissão, e tendo em vista que a gente não pode prorrogar essa comissão para o ano que vem, porque nós não sabemos quem será o presidente da CCJ, que não vai poder assumir um compromisso com uma subcomissão que não foi determinada pela presidência futura que vai vir. Então, nós não podemos ter essa irresponsabilidade de postergar para o ano que vem. Sabendo da nossa limitação do tempo, com o devido respeito à deputada que aqui se retirou, aqui do PT, a gente percebe que há sim o intuito de obstruir, porque ela fez uma indicação de 54 pessoas para serem ouvidas em audiências públicas, sendo que a gente nem tem tempo hábil para aprovar, para aprovar o plano de trabalho, fazer três audiências, debater os mais de 20 projetos que ele quer trazer, que ele julga interessante, e fazer aprovação e submeter a CCJ até o final do ano para que tenha aprovação na CCJ, ou seja, é uma missão praticamente impossível. Então, a partir do momento em que a gente faz de boa vontade, aceita sugestões, tentando adequar os três eixos que já foram colocados, e aí a pessoa quer criar um novo eixo falando sobre a obesa, sendo que está incluído nos eixos antecedentes, nós não podemos tentar abrir, assim como não dei tempo de liderança, porque não há, eu respeito o regimento desta casa e não vou fazer cortesia com quem, infelizmente, está tentando obstruir essa comissão. Então, eu lamento que a deputada tenha se retirado dessa maneira, dizendo que a gente é intransigente, porque ouvimos sim e pedimos para ela adequar a temática às indicações. Se ela não quer fazer algo que é um direito que está sendo igual para todos os membros dessa comissão, querendo mais e mais concessões em troca de nenhuma abertura, então eu não posso fazer nada, infelizmente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL